Música Olá amigos que acompanham o OnJornal.com Sejam bem-vindos ao 26º Fórum GD Região Norte Aqui em Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques Vamos conversar agora com Felipe Viotto da Embrastec Conhecer um pouco mais sobre a empresa, os serviços oferecidos E também o diferencial dela Falar um pouquinho sobre o diferencial da Embrastec É muito fácil, que é uma empresa que tem uma gama seleta de produtos Então hoje a gente está trazendo com foco aqui para o Fórum Stringbox, proteção difusível também, que foi o tema da nossa palestra E como diferencial a gente vem agora com a linha de eletromobilidade Que eu sei que aqui em Manaus está começando a pegar E pegar muito a ideia de veículo elétrico A gente deu uma voltinha na rua aqui nos últimos dias E vimos que isso vem se popularizando muito Então a Embrastec já traz a proteção para as estações de recarga Pensando na segurança do usuário e na segurança da operação do veículo também A gente trouxe um pouquinho aqui do assunto de como dimensionar fusível para sistema fotovoltaico Que a gente sabe que integrador hoje tem muita dúvida nisso ainda Então um tipo específico para estar utilizando no fotovoltaico é o GPV Que é um fusível que tem uma proteção anti-chama E ele tem ali uma robustez maior para conseguir trabalhar com corrente contínua E aí como dimensionar qual o fusível correto para ser utilizado A gente abordou um pouquinho aqui E esse assunto também está sendo utilizado lá no nosso stand Então para saber qual a corrente do fusível Ele é uma receitinha de bolo bem simples Que a gente tentou descomplicar para o pessoal aqui hoje Obrigado 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 Obrigado